Torre, a flor, floreca Torre, a flor... Eu disse, torre, a flor, floreca Torre, a flor, floreca Eu vou chamar o regema cultural Torre, a flor, para se apresentar Eu disse flor de afora, comentar, flor de afora, comentar, eu disse a Maria de Alba, com a luz, para se adecer, comentar, de ouvir o fuz, comentar, eu disse flor de afora, Música Eu disse tome a flor, o rei cor Tome a flor, lá, 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 lá de cima Nossa senhora, o rei cor Como não se me levantar Vai lá, vai lá, vai lá Vou se tome a flor, o rei cor Tome a flor, lá, 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 lá Amém. Amém.